A gente vai para a cadeira de volta da mãe dele Mas você está perdendo, você está saltando Não, porque eu estou fazendo Olha o jeito que eu estou falando com a senhora Olha o jeito que eu estou falando Olha o jeito que eu estou falando com a senhora Olha o jeito que eu estou falando com a senhora Pode filmar, é melhor para mim Cara, isso aqui é ditadura, rapaz As pessoas têm o direito, o direito de andar As pessoas têm o direito de andar A gente só vai verificar e te devolver Qual o problema disso? Tem alguma coisa a sua tela? Está disparando aqui a Santana Júnior inteira Pedindo o documento das pessoas Proibindo as pessoas de transitar Aqui, olha É o ditador Camilo e o Roberto Claudio Viu? Estão vendo aqui? Aí depois eles dizem que o Bolsonaro é ditador Depois eles dizem que é o Bolsonaro Entendeu? Está vendo aqui? Olha Bolsonaro que é ditador Está vendo? Olha Olha Então o que? E aí